Olá, pessoal. Mais uma vez gravando mais um material de ciência política para todos vocês. Tem um livro de Norberto Bómbio intitulado Direita e Esquerda, razões e significados de uma distinção política. É um material muito rico que dá subsídio para você avaliar pessoas de tendência mais à direita e pessoas de tendência mais à esquerda. É um material químico, não é? Parece que há fortes indícios. E esse material é muito pouco lido pela opinião pública. E eu gostaria de compartilhar os critérios que Norberto Bómbio estabeleceu para referenciar o posicionamento político de um cidadão, de uma cidadã. Ele destaca alguns critérios interessantes que podem indicar um direcionamento. Por exemplo, os ideais mais à esquerda, dentro do livro do Norberto Bómbio, bem entendido, que é um clássico da ciência política, diz respeito a um primário igualitarismo sobre os direitos de propriedade privada e do livre comércio. Priorizando mais o igualitarismo do que a propriedade privada e do que o livre comércio. Há uma priorização também de postura racional e não passional. Outra coisa que caracteriza uma tendência mais à esquerda é o laicisismo ou a secularização. A valorização de tudo o que é profano. A coisa sagrada é um pouco mais questionada. Outra questão importante é que a felicidade possa ser exercida sem limitações ético-religiosas. Há um horror à oligarquia e à hierarquia também. Há uma ideia progressista identificando permanentemente classes inferiores à sociedade. Uma cultura de preservação do meio ambiente. Uma valorização dos interesses dos trabalhadores, dos oprimidos, que devem prevalecer sobre a necessidade do crescimento econômico. Outra questão que ele pontua é a inexistência de conceitos absolutos de bem e mal. Interessante. Outra questão, a abolição da pena de morte. Políticas antifascistas e a valorização da paz. Por sua vez, ele também pontua um discurso mais à direita, um posicionamento mais à direita. E ele coloca o seguinte, são ideais da direita. O individualismo devendo prevalecer sobre a busca da igualdade. Interessante. A ideia da intuição ou de uma postura mais irracional. Tudo que é sagrado deve ser primado sobre o profano, diferentemente da posição mais à esquerda. A hipervalorização da família tradicional, com restrições ao divórcio, proibição ao aborto e a própria conduta homossexual. Há um elogio da civilização da nobreza, de atos heroicos, meritocráticos. Uma postura mais discriminatória, mais racista. Uma certa obsessão pelas armas, pelo militarismo. Um discurso de que deve haver a prevalência da defesa da segurança nacional. O crescimento econômico como prioridade acima da preservação do meio ambiente e de interesses dos trabalhadores. Uma postura radicalmente anticomunista. A valorização da disciplina, da norma, da regra, da ordem. Evidentemente, uma tendência mais machista e hierárquica. Um horror ao caos, um horror ao... Uma cultura que valoriza a tradição e o conservadorismo. E, portanto, uma identificação com classes elitizadas. Isso também faz parte de um posicionamento mais à direita. Não acabou ainda. Há uma valorização do direito criminal. Todo crime deve ser condenado. E aí, a questão de se defender, inclusive... Claro, nós vamos fazer um trabalho, possivelmente, eu vou sugerir para vocês, para vocês questionarem as pessoas do entorno de valores que eles mais cultuam e que menos cultuam. Para a gente poder identificar uma tendência mais à esquerda ou uma tendência mais à direita. Então, esse livro do Norberto Bobbio é um catecismo da ciência política. E ele é muito mal compreendido ou pouco lido pelos cidadãos convencionais. Então, uma boa sugestão a gente se dedicar à leitura de Norberto Bobbio. Muito bom. Muito bom.